Você aí em casa acha que em pleno ano de 2014, com as mulheres a milhão nas empresas, nas carreiras, ainda existe machismo? Pois é, uma pesquisa feita pelo Instituto Avon e data popular com mais de 2 mil jovens entre 16 e 24 anos em todo o país, mostra que a maioria dos entrevistados reforça comportamentos que reprimem as mulheres e as colocam em posição de inferioridade. A repórter Vlada de Santos foi às ruas ouvir também a opinião do Rio Clarense sobre o assunto. O assunto é sempre polêmico. O machismo não é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro, mas muitas mulheres se ofendem com algumas posturas e opiniões da ala masculina. Direitos iguais é o que todo mundo prega, mas será que na prática é assim que funciona? O seu marido é machista? Um pouco. É, um pouco. Às vezes. Tem muitos ciúmes de você? Deixaria você sair sozinha só com homens amigos? Não. Aí não. Já sofreu algum tipo de preconceito? Com certeza. É, muitas vezes até emprego mesmo. Às vezes não contrata a gente pelo fato de sermos mulheres, né? E é muito complicado, principalmente aqui em Rio Claro. Você se considera um homem machista? Não, não considero. Por quê? Ah, porque tem vários motivos para não considerar no mundo moderno de hoje. Direitos iguais? Direitos iguais. Deixaria a esposa sair sozinha só com amigos? Deixaria não, eu faço questão. Ela tem que aproveitar a vida. A vida é curta demais. Tem que ser, tem que aproveitar. Direitos iguais? Lógico. Acho que até mais para as mulheres que são mais inteligentes do que nós. Não, não sou. Deixaria a mulher sair sozinha sem problema? Ah, eu acho que tem que ter confiança. Se não tem confiança, não deve ter relacionamento, não é envolvimento. Eu acho que é o primeiro que você envolve com uma pessoa, tem que confiar nela. Esse é o meu ponto de vista. Você se considera machista aonde? Ah, de repente um decotinho a menos, né? Uma coisinha assim e tal, né? Só um toquinho a menos, né? Restante é tranquilo? Só para preservar o que é nosso. Eu me considero um homem conservador, mas não machista. Deixaria a mulher sair sozinha, por exemplo? Só com os amigos? Dependendo de onde fosse, do dia e a hora, deixaria. À noite, uma balada, tudo é claro que não. E espero que nem ela queira isso. Mas se for para ir um dia que ela estiver de férias, tomar um café com as amigas, não vejo problema. Direitos iguais? Direitos iguais, com certeza. E veja como o canal de denúncias tem ajudado a polícia militar a localizar fugitivos e armas. Ontem foram três casos de apreensão de armamento, dois deles em Santa Gertrúdias. Uma denúncia anônima levou a polícia a uma casa no bairro Parque Universitário, onde encontraram o armamento. O homem que não tinha licença foi levado para a delegacia, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e, na sequência, liberado. Abordamos o indivíduo citado na denúncia, que autorizou a entrada da equipe para a busca domiciliar. E foi logrado o êxito em encontrar um armamento calibre .22, municiado e mais munições do mesmo calibre, uma gaveta, dentro de um calçado. Em Santa Gertrúdias, mais duas apreensões. Na primeira, a Força Tática encontrou um revólver calibre .32 e uma garruxa calibre .45. Na casa, ainda havia um pé de maconha. Um rapaz de 20 anos foi preso. No outro caso, a polícia militar, com o apoio da Guarda Municipal, encontrou um arsenal num sítio. Três espingardas, uma carabina de pressão, uma garruxa .32 e um revólver calibre .45. Um rapaz de 21 anos também foi preso. Ele não informou o paradeiro da arma e o porquê ele teria lá. A princípio, ele falou que ele consertava armas, só que, posterior, ele informou que tinha por hobby, mas não deu maiores informações. Ele está sendo autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. E também em Santa Gertrudes, um fugitivo da justiça foi capturado. A polícia de Santa Gertrudes, após denúncia anônima, prendeu este homem de 35 anos, que era procurado por furto, roubo, ameaça, receptação e formação de quadrilha. Fomos pelo Jardim Paulista, numa vista dele, encontramos o mesmo. Demos sinal de parada para ele, ele não respeitou. Aí ele empreendeu fuga, fizemos todo um cerco com a viatura, juntamente com a viatura 111. Conseguimos abordar ele entrando numa estrada rural. Ele perdeu o controle do veículo e acabou chocando numa cerca que tem lá. Após a abordagem, ele ainda tentou despistar os policiais. Ele apresentou vários documentos falsos, o nome de Fábio, e o nome dele lá realmente era Sérgio. A gente foi saber na delegacia, o nome dele era Sérgio, e ele está procurado na justiça por demais artigos, furto, roubo e demais outras coisas. O homem foi encaminhado para a cadeia de Rio Claro. E falando agora do problema hídrico, o consórcio PCJ quer realimentar o lençol freático das bacias PCJ com recarga artificial de poços. A mais grave crise hídrica dos últimos 90 anos ocasionou a redução de 80% das nascentes nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, gerando a redução das vazões dos rios a níveis críticos e exaurindo os reservatórios da região. O consórcio realizou pesquisa técnica sobre a possibilidade de intensificar a realimentação do lençol por meio de recarga artificial de poços, inclusive naqueles que já estão secos, com a injeção de água de chuva. Essa medida é prevista pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde se afirma que a recarga artificial pode ser implantada a partir da superfície, com infiltração de água através de barragens, com a injeção direta nos aquíferos através de poços. Segundo o levantamento do consórcio, a água de chuva poderia ser captada dos telhados das casas das áreas urbanas, rural, ou das coberturas de plantas industriais e transportada por tubulações até poços na proximidade, onde seria injetada dentro do poço como forma de realimentação do lençol freático. E a quinta-feira amanheceu em Rio Claro com o sol aparecendo entre muitas nuvens. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima hoje foi de 19 graus e a máxima pode chegar nos 31. Na sexta-feira o tempo deve permanecer nublado, podendo chover a qualquer hora do dia. A mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 28. O sábado deve ser de sol entre nuvens com névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens não tem previsão de chuva. Máxima de 30 e mínima de 19 graus. E a partir de hoje, quinta-feira, também é dia de você esclarecer suas dúvidas sobre o setor imobiliário. Por isso aqui conosco na TV Claré, o Marcos Roflin, que vai falar muito sobre esse assunto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Mauro? Tudo jóia. Esse quadro busca informar você sobre várias questões importantes e que geralmente a gente não consegue esclarecer aí no dia a dia. Já tem perguntas das pessoas aqui, Marcos, que vão participar do nosso quadro. Antônia do Cervezão diz que posso financiar uma casa, um imóvel em outro banco ou só tem a Caixa Econômica Federal como opção de financiamento? Você pode, Antônio, financiar em qualquer banco. Antigamente só tinha Caixa, antigamente, né, Paulo? Lá no começo se falava muito da Caixa, Caixa, Caixa. Agora não mais. E ficou com esse rótulo, né? Antônio, você pode financiar em qualquer banco. Hoje os bancos privados estão financiando e financiando estão super ágeis. Então vale a pena, até o banco que você tem em conta, verificar o financiamento imobiliário. Como estão os juros nesses casos? Os bancos privados estão conseguindo trazer um pouquinho? Porque nesse caso a Caixa a gente sabe que tem um padrão de juros menor. Eles estão conseguindo acompanhar? A gente sabe que tem algumas agências, alguns bancos que conseguem trazer próximos a esses bancos públicos. É possível isso? O financiamento imobiliário, ele tem uma diferença de juros em relação a um financiamento comum. Então vale a pena pesquisar, né? Mas eu acredito que a diferença é pouca de banco privado para o banco público, né? No caso da Caixa. O Banco do Brasil também financia, também está muito ágil, está muito fácil. Então eu acho que a pesquisa aí que você pode fazer para ver se tem uma diferença, existe uma pequena diferença, mas você tem que ver se vale a pena ou não mudar de banco. O banco está acostumado a trabalhar ou vale a pena procurar outro banco. Mas você pode procurar qualquer banco que tenha esse acesso, né? Essa concorrência. A Fátima da Vila Olinda, ela pergunta, sou costureira, não tenho registro em carteira. Consegue financiar o imóvel? Consegue. É possível? Consegue, Fátima. É o seguinte, você pode financiar usando a sua movimentação bancária. Então se você tem o seu movimento bancário, você leva aproximadamente um ano essa movimentação, você leva ao banco, o banco tem esse acesso a você e você vai ver, vão fazer uma média, vão ver o seu comportamento em relação a essa atividade bancária. Se você não tem, aconselho você já abrir uma conta já, porque o tempo vai passar a mesma coisa, aproximadamente em um ano você vai conseguir esse financiamento. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado positivo, mas você tem que ter essa movimentação bancária. É o problema de quem é autônomo. É uma comprovação, uma forma de comprovação que tem o dinheiro movimentando isso, a conta bancária. Exatamente, é uma movimentação no banco, não adianta você usar outros meios. Tem o decore, que se pode fazer, existe uma movimentação de três últimos meses, pagar esse imposto, recolher esse imposto que é o decore e apresentar. Mas a movimentação bancária vai te dar essa oportunidade. Vamos aí para a próxima, Silvana do Jardim Panorama. Está dizendo que quer comprar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Até que valor? O programa já tem um teto, um valor máximo? Como é que funciona? Tem. Começou com o número lá embaixo, hoje, na Rio Claro região, está em torno de R$ 170 mil. Isso varia em termos de Brasil, mas na região de Rio Claro, R$ 170 mil. Então, não significa que você vai financiar R$ 170 mil. Você tem que ser analisado o seu crédito, o seu crédito para poder ver se é compatível o financiamento imobiliário para chegar no programa Minha Casa Minha Vida até os R$ 170 mil. Que daí tem a série de critérios que têm que ser obedecidos, não é? Exatamente, exatamente. Vamos lá, Rodrigo da Vila Aparecida. Posso usar o meu FGTS no financiamento? Pode e deve. Você usar o Fundo de Garantia, que é um dinheiro seu, tá, Rodrigo, né? Rodrigo da Vila Aparecida. Você pode usar o Fundo de Garantia e esse Fundo de Garantia é seu, esse dinheiro é seu e deve usar porque o banco vai ver você com bons olhos, porque você está usando um dinheiro seu para bater o saldo devedor no qual você vai emprestar para adquirir o imóvel. Existe alguma regra específica do Fundo de Garantia? Por exemplo, ele não pode ter usado anteriormente financiamentos recentes, tem que ter tanto tempo de depósito do Fundo de Garantia para poder usar. Existe alguma regra específica ou não? Qualquer valor lá pode ser sacado para o financiamento? Para financiamento você pode usar o saldo que você tiver, né? Certo. Existe a questão de você não pode ter imóvel. Se você tem imóvel no seu nome, aí dificulta essa retirada do Fundo de Garantia. Então, você não tendo imóvel, o banco vai fazer um levantamento no cartório de registro e ver se você tem algum imóvel. Se não tendo imóvel, você pode sacar o Fundo de Garantia para usar, para bater como entrada e usar no financiamento. No financiamento. A Regina Dália, da Cidade de Jardim, possuindo um imóvel, pode financiar outro? Pode, pode, pode. Você tendo um ou dois ou até mais imóveis, você pode perfeitamente financiar um imóvel. Eu até aconselho você financiar esse imóvel e tal, porque hoje está muito fácil, tá, Regina? Está muito fácil você financiar o imóvel e também até, inclusive, até a quitação, viu, Paulo? Está muito fácil. Você hoje, para quitar o que é entregamento, não é assim. Você financia, um exemplo, 100 mil reais para adquirir o seu imóvel, você tendo um ou dois até mais imóveis, ou um só, e você financia 100 mil reais. Você tem daqui a um ano 5 mil reais, você vai lá no banco, no dia você já recebe um boleto, você já abate esse valor. Exato. E o banco é obrigado a fazer, né? Sim, vai diminuindo, vai diminuindo até as parcelas, porque as parcelas são decrescentes quando você adquire um financiamento imobiliário, é uma informação interessante. Você adquire um financiamento, você diminui, você vai diminuindo, é decrescente as parcelas. Maravilha. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Toda quinta-feira a gente vai receber o Marcos aqui para falar muito sobre esse assunto que cada vez mais é do interesse de muita gente. Perfeito, exatamente. Até a próxima semana, então. Muito obrigado, Paulo.